Ninguém viu nada Eu fico bobo que um carro invade uma birosca Entra por dentro de uma birosca e ninguém viu nada Você não viu nada também Você também nada É sempre assim, ninguém vê nada, ninguém sabe de nada Vou te contar Moral, on y va? Mi yo pom loco Yo body sweet on mi yo pom perde foco Ah 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 Moe a mina ou criola Que faz minha atenção Daqui é genuína Tenho da três só de faz-te um jeans Na minha tá fala pouco Sufica linda, levanta com meu androscoco Ah 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 No tabaco em ti Tá dançando a lambada e supermachina Dentro do reservado tem um cantinho Oh ah 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 Um dos zum, 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 bum, bum Taquele água de coco Coque, coco Pai da uma água de coco Coco, coke Um preço ou fêmea que te dão pum pum taus Pô quando cunda-se taus pa se dão contra taus Um preço ou fêmea que te dão pum pum taus Pô quando cunda-se taus pa se dão contra taus Mixe a escala ou assim na sala Um beijo vou ta o iam pra ta nem dão fala Hoje vou criar lugar nem a bands mas vou ser friends Hoje vou criar zoom 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 cola dance Luz de abaixo e festa na ghetto Caipirinha e cleves ta na gelo Ginga ginga wai wai Shwinga shwinga wai wai E quanto dizemos? Nascendo O taba quentinho Ta dança lamba lizo com machine E tu reservatinho O taba quentinho Ta zoom 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 bum bum Paquela água de coco, coco, coco Vai dar uma água de coco, coco, coco Co, coco, coco E tu reservatinho o cantinho E tu reservatinho o cantinho E tu reservatinho o cantinho Vai tomar água de coco, coco, coco